Eu lembro do professor Luiz falar pra mim, meu filho, não faça do seu consultório um campo de batalhas. E eu fiz do meu consultório um campo de batalhas durante muitos anos, onde eu simplesmente achava que os funcionários tinham que fazer o que eu queria. E não era bem assim, né? Eu queria que eles fizessem exatamente o que eu queria e eu pensava assim, cara, mas eu já falei várias vezes, por que o cara não faz? Mas eu também não tentava entender por que ele não fazia, né? Então eu acho que a gente precisa realmente pensar outras coisas, além do mocho, além da cadeira, além de estar trabalhando como um mecânico dentista.